Só por hoje, eu não quero mais chorar Só por hoje, eu espero conseguir Aceitar o que passou, o que virá Só por hoje, eu vou me lembrar que sou feliz Hoje eu já sei que sou, que preciso ser Não preciso me desculpar e nem te convencer O mundo é radical Não sei onde estou indo Só sei que não estou perdido Aprendi a viver um dia de cada vez E só por hoje, eu não vou me machucar Só por hoje, eu não quero me esquecer Que algumas pouco, vinte e quatro horas Quase joguei minha vida inteira fora Não, 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 não É uma dádiva fatal No fim das contas, ninguém sai vivo daqui Mas vamos com calma Só por hoje, eu não quero mais chorar Só por hoje, eu não vou destruir Posso até ficar triste se eu quiser É só por hoje, ao menos isso eu aprendi É só por hoje, eu não quero mais É só por hoje, eu não quero mais É só por hoje, eu não quero mais